Oi, eu aqui de novo, já cheguei no trabalho aqui, gente, hora de trabalhar, né, Rose, deixar a fofoca de lado. Um beijo aí pra você, explique, não complique, adorei aí o seu vídeo, ó, parabéns, tops das galáxias, você falou tudo e mais um pouco, né, sobre lá a manequim 48 e da Raquel e você, beleza, top de linha, parabéns aí, explique, não complique. Gente, quem quiser também pode ir lá visitar o canal da minha amiga, explique, não complique, dá uma forcinha pra ela, né, vamos ser humilde aí, vamos ajudar a colega, né, a gente não deve querer só pra gente. Cheguei aqui no meu trabalho, ó, tá vendo aqui? Aí fala assim, Rose, você é faxineira e cozinha? Gente, nessa casa aqui, eu faço o almoço, sabe por quê? O meu patrão, ele é contador e ele fica no escritório e a mãe dele tem Alzheimer e tem dia que tem as pessoas que ficam aqui e hoje não tem ninguém, então não custa nada eu fazer alguma coisa pra ele comer, sabe por quê? Porque ele leva a mãe dele pro escritório, a mãe dele tem Alzheimer e a mãe dele, tipo, não lembra de nada mais, não sabe fazer nada e aí ele leva ela pro escritório e quando ele chega ele vai fazer almoço, né, então não custa nada, né, eu no dia que eu tô aqui, né, não é o meu trabalho mas pra ele, ele tem esse privilégio aí de que eu vou e preparo alguma coisa, que eu percebi que tem arroz, feijão pronto, tem um bife ali, eu vou passar pra ele tem uma saladinha na geladeira, porém eu vi que não tem arroz pronto, eu vou preparar o arroz, o arroz deixar pronto, o arroz deixar pronto porque ele chega mais ou menos e meia, aí ele vai ter que fazer tudo isso, então se eu tô aqui, né, por que não fazer pra ele, né? e aí tinha uma carne aqui de um churrasco que ele fez no final de semana, tinha umas batatas, ó aí eu coloquei aqui um... ele não gosta de orégano, eu coloquei um sazão, eu temperei com sal puro, que eu acho que a carne fica mais saborosa, né? eu vou colocar esse papel alumínio aqui em cima, ah, eu usei esse azeite aqui, ó não tô ganhando nada pra fazer a propaganda, mas eu usei esse azeite aqui eu vou forrar, ó, com papel alumínio e vou colocar aqui nesse forno enquanto eu vou preparando aqui, eu vou começar hoje pelo quintal Ei, Nina! Ei, Nina! Bom dia, minha princesa! Aqui, ó, gente, a Nina Ei, Nina! A Nina é a hora da casa, então eu vou começar hoje pelo quintal aqui, ó tá vendo aqui? É, vou dar uma geral no quintal, vou varrer lá a frente da casa enquanto isso, eu vou lavar a mão aqui, porque senão eu vou falar que eu peguei na cachorra, só peguei com a mão então eu vou lavar uma mão só, tá vendo aqui, ó? Lavando a mão! Vou abrir minha mão e vou colocar a carne no forno, preparar o arroz aqui, pré-cozido e vou cuidar das outras tarefas, tá bom? Então, isso aí é ajudar o próximo, né? Então, já que pra ele não chegar, coitado, na correria ele chegou 11h30, ele volta mais ou menos 1h20, mais ou menos novamente pro escritório então, vamos ser, né, humano, vamos, né, fazer o bem sem olhar a quem Bom dia, fui, deixa eu trabalhar, senão o patrão também pega